Música Boa noite, está no ar o Jornal da Sete e você vai ver na edição de hoje Homem morre em acidente na ERS-135 Polícia intensifica a fiscalização nas rodovias a partir de hoje Saiba o que vai funcionar durante o feriadão Projeto de livre comércio deve ser votado em abril na Câmara de Vereadores Essas e outras informações a partir de agora Um homem morreu em um acidente de trânsito na manhã de hoje na ERS-135 entre Sertão e Getúlio Vargas O automóvel Fiat Siena com placas de Concórdia colidiu com um caminhão de passo fundo A vítima foi identificada como Jacimir Lourenço do Prado Segundo o batalhão da polícia rodoviária O automóvel teria sido furtado na madrugada de hoje em Erechim O proprietário do veículo reside aqui na cidade e não estava sabendo do ocorrido Ele disse que estava dormindo em casa no momento em que o carro foi levado A polícia civil de Getúlio Vargas investiga o caso E a polícia intensifica a fiscalização nas rodovias Durante o feriadão o policiamento será reforçado As polícias rodoviárias federal e estadual começam nesta quinta-feira a Operação Semana Santa Com reforço do policiamento nas rodovias estaduais e federais do país As ações terão início à meia-noite e vão até à meia-noite de domingo Durante este período, policiais reforçarão a fiscalização nos trechos de maiores índices de acidentes e crimes De acordo com a organização Para quem vai pegar a estrada neste feriado, todo cuidado é pouco A Operação Viagem Segura busca segurança e fluidez no trânsito Além de fiscalizações relacionadas à educação no trânsito e ao combate à criminalidade Em 2017, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 8 mil infrações Durante os quatro dias de feriado Destas, mais de 5.300 foram por excesso de velocidade A segunda infração mais cometida foi por ultrapassagem em local proibido Para melhorar a segurança nas rodovias neste feriado de Páscoa As polícias também restringiram o tráfego de alguns tipos de carga em rodovias de pista simples Como, por exemplo, caminhões bitrems com dimensões excedentes Caminhões cegonhas e transportes de veículos de cargas paletizadas Devem obedecer algumas restrições Nesta quinta, os horários de restrição são das 4 horas da tarde às 10 horas da noite Na sexta, das 6 horas da manhã até o meio-dia E no domingo, das 4 horas da tarde às 10 horas da noite Agora você confere o que vai funcionar durante o feriadão de Páscoa em Erechim Quem for curtir a Páscoa também precisa saber do cronograma especial dos serviços As agências bancárias estarão fechadas nesta sexta-feira Na segunda, os atendimentos voltam ao normal a partir das 10 horas da manhã A prefeitura estará fechada nesta sexta Apenas os serviços essenciais é que não terão alterações A unidade de pronto atendimento UPA e UBS também estarão fechadas Quem precisar de atendimento de urgência deverá procurar o pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha Todos os serviços voltam ao normal na segunda-feira Nesta sexta, também não haverá o serviço de varrição nem coleta de lixo No sábado, os serviços voltam a ser prestados normalmente O transporte público urbano nesta sexta terá os horários de domingo No domingo e na segunda-feira, o funcionamento será normal A feira do produtor da área central sofre alterações de horários e dias de funcionamento Neste sábado, funcionará das 7h30 da manhã até o meio-dia E a feira do peixe vivo, localizada junto à feira do produtor Funciona nesta sexta, das 7h da manhã até o meio-dia O Cinde Lojas Alto Uruguai informa que nesta sexta-feira o comércio estará fechado Todas as lojas voltam a atender normalmente no sábado, até as 5h da tarde Os supermercados da Rede Master também estarão fechados nesta sexta e no domingo, dia 1º No sábado, o mercado funciona das 8h da manhã às 10h da noite E o shopping das 10h da manhã às 10h da noite Rodoviárias colocam ônibus extras e linhas especiais para atender a demanda de viajantes neste feriado Para quem quiser viajar neste feriado, as rodoviárias de Erechim estão preparadas para atender a demanda dos clientes Ônibus e linhas especiais já estão à disposição da comunidade A rodoviária intermunicipal disponibiliza seis ônibus extras para capitais, cidades como Porto Alegre e Santa Maria Segundo o administrador, caso haja necessidade, serão colocados mais ônibus até domingo de Páscoa A rodoviária interestadual de Erechim tem dez ônibus extras A maioria das cidades de destino são Litoral, Curitiba e São Paulo O projeto do horário de livre comércio deverá ser reapresentado em abril O assunto que vem sendo discutido de maneira informal na Câmara de Vereadores Tem a simpatia de boa parte do Legislativo E o comércio de Erechim deverá ter o horário de funcionamento liberado neste ano O assunto tem sido tratado de forma recorrente, mesmo que de maneira informal na Câmara de Vereadores Depois da informação de que a rede Havan estuda a possibilidade de instalar uma loja em Erechim O assunto voltou à tona e inclusive era esperado que o projeto para liberar o horário do comércio Pudesse ser levado à votação ainda em março Para ser levado à votação já na sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 2 O projeto teria que ter sido protocolado até esta quinta-feira Ou então ser apresentado em urgência urgentíssima E nesse caso precisaria ser encaminhado por nove vereadores O projeto quase foi à votação no ano passado Após tramitar por um mês na Câmara de Vereadores E receber parecer favorável da assessoria jurídica da Casa quanto à sua constitucionalidade O vereador Claudemir de Araújo retirou o projeto de lei Que pretendia estender o horário de funcionamento do comércio de Erechim Araújo informou através de seus assessores Que deve reapresentar o projeto neste mês de abril A lei atual que rege e limita o horário de funcionamento do comércio É de 1980 e estabelece os horários de segunda a sexta-feira Vedando o funcionamento nos sábados à tarde, domingos e feriados Acordo coletivo entre o Sindicato Patronal Sindilojas e o Sindicomerciário Prevê as exceções permitindo o funcionamento em sábados à tarde E em horário estendido nas semanas que antecedem o Natal No projeto anterior, a proposta era de que fosse permitido ao comércio abrir todos os dias Até às 20h O projeto a ser apresentado pode conter alterações em relação ao texto anterior Principalmente no que se refere ao limite de horário Agora falamos de esporte O Ipiranga goleou o Igrejim em 6x1 O Canarim é o líder do grupo na divisão de acesso Neste domingo, o time de Erechim enfrenta o Brasil em Farroupilha A partida é às 6h30 da tarde E o Atlântico viajou hoje a Não Me Toque para enfrentar o OMF de Carazinho O Amistoso será no Ginásio Nenão às 8h da noite Hora da previsão do tempo para este feriadão Nesta sexta-feira santa, o dia será de sol e nuvens pela manhã Com possibilidades de pancada à tarde e também à noite As temperaturas devem ficar entre 17 e 27 graus No sábado, pode chover a qualquer hora do dia E o dia será nublado com a presença de muitas nuvens Temperaturas variando entre 17 e 23 graus Já no domingo de Páscoa, também será de instabilidade Durante o dia e à noite O sol pode aparecer entre nuvens Com muitas possibilidades de chuva E as temperaturas também vão ficar na casa Entre os 17 e 23 graus Nós ficamos por aqui Outras informações ao longo da nossa programação Na TV Atmosfera, no portal atmosferaonline.com.br Ou no Facebook Voltamos na segunda-feira, às 10h da manhã Com a Atmosfera News ao vivo A todos, uma feliz Páscoa! Música 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 Nós somos o Cicredo E fazemos junto com você Uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa E taxas mais justas Abra sua conta E descubra que gente que coopera Cresce Transformar Mudar Juntas Essas palavras fazem a diferença na sua vida Pós-graduação Uri Erechim Transforme sua carreira Mude sua vida Inscrições abertas Promoção de olho na volta às aulas Ótica Jung Seu filho iniciando o ano com estilo Armação infantil de diversas marcas e modelos Mais lentes por apenas R$199 E para você, um desconto imperdível Compre seu óculos de grau E ganhe 30% de desconto em um solar À vista Venha conferir Ótica Jung Um novo conceito em visão Na Torres Gonçalves Número 59 Acerte na hora de escolher o presente Chegou o cartão presente master Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar Olha as vantagens Facilita pra você E agrada a pessoa que você vai presentear Você coloca o valor que desejar Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher Cartão presente master Um jeito muito especial de presentear Em todas as lojas master supermercados Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim É isso aí A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar A Acreditação Nível 1 Que atesta a qualidade dos serviços de saúde Onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil E a sétima do país a receber o certificado Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande Unimed Erechim Cuidar de você e seu plano Pois bem, seu currículo é ótimo Mas uma das exigências é o inglês How is your English? Nona língua em inglês? Senac Idiomas Solte a língua Senac, educação profissional mudando vidas A CIDADE NO BRASIL